Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Os fenômenos periódicos de elevação e afundamento das terras, característicos dessa época, foram bem graduais e não espetaculares, sendo acompanhadas de pouca ou nenhuma atividade vulcânica. Em todas essas sucessivas elevações e depressões de terras, o continente mãe asiático não compartilhou totalmente da história das outras extensões de terra. Ele experimentou muitas inundações mergulhando primeiro em uma direção e depois em outra, mais particularmente na sua história primitiva, mas não apresenta os depósitos uniformes de rocha que podem ser descobertos nos outros continentes. Em épocas recentes, a Ásia tem sido a mais estável de todas as massas de terra. Há 350 milhões de anos, presenciou-se o começo da grande inundação de todos os continentes, exceto da Ásia Central. As massas de terra foram repetidamente cobertas de água. Apenas as terras altas da costa permaneceram acima dessas oscilações de mares internos rasos mais espalhados. Três inundações maiores caracterizaram esse período, mas antes que ele terminasse, os continentes de novo emergiram. A emersão total de terra sendo em 15% maior do que é atualmente. A região do Caribe estava bastante elevada. Esse período não é bem discernido na Europa, porque as flutuações de terra foram menores, enquanto a ação vulcânica foi mais persistente. Há 340 milhões de anos, ocorreu um outro extenso afundamento de terras, exceto na Ásia e na Austrália. As águas dos oceanos do mundo eram geralmente compartilhadas. Essa foi a grandidade dos depósitos calcários. Grande parte das suas rochas foi depositada pelas algas que segregavam calcários. Uns poucos milhões de anos mais tarde, grandes porções dos continentes americanos e europeu começaram a emergir da água. No hemisfério ocidental, apenas um braço do Oceano Pacífico permaneceu sobre o México e sobre a região das atuais montanhas rochosas. Mas, perto do fim dessa época, as costas do Atlântico e do Pacífico começaram novamente a afundar. Há 330 milhões de anos, o mundo assistiu ao início de uma época de relativa calma, com muita terra novamente acima da água. A única exceção desse regime de quietude terrestre foi a erupção do grande vulcão da América do Norte, a leste de Kentucky, em uma das maiores atividades solitárias de vulcões que o mundo jamais conheceu. As cinzas desse vulcão cobriram 1.300 quilômetros quadrados, a uma profundidade de 5 a 6 metros. Há 320 milhões de anos, ocorreu a terceira maior inundação desse período. As águas dessa inundação cobriram as terras submergidas pelo dilúvio precedente, e ao mesmo tempo se estenderam até mais longe, em muitas direções, em todas as Américas e Europa. A parte leste da América do Norte e o oeste da Europa ficaram entre 3.000 e 4.500 metros sob a água.